Fala pessoal, o chevetinho aqui, joia rara, o Mauro tá aqui, o proprietário. Ô Mauro, fala desse chevette pra gente aí. A gente viu aquele dia, mas tava já no estaleiro, hoje ele tá fora. Os caras nela já levou um banhozinho, o chevette no ano de 1983, foi o primeiro modelo desse que saiu após aquele chevette antigo, que foi interrompido em 1982, esse foi o primeiro modelo e daí seguiram os outros, com pequenas modificações, termos de para-choque, painel, essas coisas assim, mas a carroceria dele acabou ficando a mesma até o finalzinho da vida dele em 1992. Tá bom ouvir o ronco dele aí? Vamos lá então aqui. A galera gosta, né? O barulho tá bonito, né? O barulho tá bonito. Muito legal. Você sabe uma coisa que eu acho bonito nesses carros dos anos 80, 70? É a panela. É. 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 Má India é uma coisa aqui que tilcou pra gente aqui mesmo? Uhum. A gente ainda é, A antena dele. É. Ah, vamos fazer ela aqui. Ela é automática, né? É, a antena é abafar. É. Ela baixa ai? tem que ligar o rádio, ela levanta e desligou nunca tinha visto isso olha só nunca tinha visto esse carro algum primeira vez hoje é raridade que que é isso você aciona, ela sobe ela ligou o rádio, ela sobe? é, quando ela tem um sistema normal dela, ela tem um seranzisto, assim que o rádio for ligado, ela sobe aí a volta que o rotor dela dá, ela mesmo se autodesliga aí quando desliga o rádio ela automaticamente que absurdo, hein? é, tá aí, né? por isso que às vezes o carro se torna raro, né? é, essas coisas é, lanterna parece que é de fábrica, hein? é, essa é o rádio eu tô achando que é o que veio com o carro deixa eu ver a frente dele aqui farol quadrado tudo funcionando ou, Mauro, é difícil você ver um carro desse à venda, né? é difícil hoje em dia quem tem acaba por preservar eu não sei, eu tô pra dizer que toda essa frente que é original ela é original a grade o farol o pisca isso é importante, viu? é, mais uma vez tem que parabenizar o Mauro aqui pelo carinho que ele tem com os carros antigos, né? porque o Chevrolet já é um carro semi-antigo, né? já tá caminhando pra... já tá caminhando pra antiguidade, já virar um idoso é, verdade é um homem de meia-idade aí, pessoal hoje vamos ver o Opala aqui do Mauro saindo da garagem, né, Mauro? é, vamos colocar na rua pra esquentar os pneus um pouco aquele dia foi só uma preliminar, né? é, vamos lá é, vamos lá até a próxima Obrigado. O Mauro, está te falando essa frente aqui parece muito com a caravana. Hoje não se faz mais carro imponente assim, não é Mauro? É, você vê que é robusto, é um carro valente. Você vê um carro novo qualquer hoje, não gosto de se fazer não, mas sou obrigado. Não tem a qualidade, não tem o design, não tem a beleza desses carros, né? Não, não, com certeza não. Eles são únicos na época deles e com certeza não. Para quem não acompanhou o próximo vídeo, vou pedir o Mauro para abrir aqui o capô e mostrar o motor dessa joia rara aqui. Para a gente poder registrar mais uma vez, como é que ele roda macio, né? Não é capô não, você falou aquele dia que é... Isso aqui é uma cortina e nós temos acesso agora a sala de conselho. Isso. Em cartaz é uma orquestra de 4 cilindros porque o som desse motor é ouvido, é música para os ouvintes. É música, é música. Olha só, gente. Olha o barulhinho. Presta atenção aí o barulhinho desse motor. Olha essa hélice como roda macia. Demais. A interna dele aqui, ó. A gente mostrou no vídeo anterior, mas quero mostrar de novo. 5 de segurança, tudo no jeito, manual de fábrica também, né? A interna desse carro é fantástica, né? E o porta-malas aí. Essa lanterna é a mesma do Comodoro, né? O Opala. Essa lanterna, ela é usada no Opala, no Caravan e no Comodoro. De 1975 para 1979. Funciona toda a baixa elétrica, iluminação de uma camada, iluminação do motor. A do Quarta Lula, tudo original, puxando a perda. Repetindo o ano, Mauro. 1977, o motor do quadro se vindo. Muito legal. O carro tá zerado, né, rapaz? Quem tem carro antigo tem que saber cuidar, porque deixar apodrecer, não cuidar, é triste, né? Faz parte da história, né? É, você que cuida. Eu vi o dia desse até postado no YouTube do Globo Repórter. Os 100 anos do automóvel do Brasil, né? Retrata as antiguidades, o pessoal que preserva, né? Muito bonito o veículo e é gratificante. Parabéns, Mauro. Aí, pessoal, aqui é o bairro Milho Branco. Pra quem é de fora aí, é um bairro muito querido aqui de Juiz de Fora. E o Mauro mora por aqui, né? É aqui que tem as relíquias do Mauro. A luzinha vermelhinha ali, ó. E essa do... Você me falou sobre essa luz aí? Essa aqui é uma pista alerta. É. Aí... Já dá o sinal ali, né? Tem os indicadores lá que são... Ah, tem essa parte que você achava que não era original, depois eu vi que é. Eu não tenho certeza. É original, esse aqui já veio com ele, ó. É pra você saber que tá piscando, né? É um contato visual aqui de dentro. E o mau funcionamento dessa aí interfere nas outras. Ali você tem um controle. Ali tem um controle por dentro com o contato visual. Tô trazendo aqui alguns abraços pra você, Ricardo, do Rio de Janeiro, Jacarepaguá. É amigo meu, viu os vídeos aí, te mando um abraço. Quer que você mande um abraço pra ele, Mauro. Obrigado, um abraço a você e obrigado pela consideração. Mandar um abraço aí pro outro amigo que me ligou, que viu o vídeo, que é o Aguinaldo da Bahia. Ele que tem uma oficina e restaura carros dos anos 70 e 80. Também mandando um alô pra você e pedindo um abraço aí. Muito obrigado, um abraço pra todo mundo. Bacana. Eu gostaria também de aproveitar a oportunidade, não sei quando ele terá conhecimento desse meu lembrete. O Alfarina lá do Paraná. Já saiu hoje a noite. É. Ele é um algarimpeiro de carros antigos do Brasil. Gosto muito dele. Um abraço, Farina. É o do canal Farina, de Rolândia? Exatamente. É esse mesmo. Pessoa maravilhosa e a gente tem uma parceria, inclusive. Eu tenho acompanhado. É. Eu sempre publico alguns vídeos de carro. O Farina é uma pessoa maravilhosa. Está aí, Farina. Abração do nosso querido amigo Mauro pra você aí em Rolândia, no Paraná. Muito bom abraçar os amigos, né, Mauro? É bom demais. É o maior tesouro que a gente pode ter na vida. Ah, claro. Sem dúvida alguma. Quem tem um amigo tem um irmão, né? É isso aí, Mauro. Raridade é raridade. Agora, se você aceitar, eu vou te fazer um convite pra você dar uma volta no mesmo. Vamos? Vamos lá, então. Aí, pessoal. Vamos agora dar aquela volta aqui no Opala, junto com o Mauro, né? É o dono, é o piloto. Eu vou registrando aqui. Ô Mauro, quando você tem um carro assim há tanto tempo, você tem domínio total, né? Com certeza. Não usando a dirigibilidade dele. Também com boa faixa mecânica, né? Eu conheço. É. Aí, pessoal. Seguindo aqui pelas ruas do Milho Branco. Estou pegando aqui a cortina aqui na frente. Muitos dizem que é o capô, mas o Mauro disse que é a cortina. É isso mesmo, né? Uma sala de conserto. É. Lá dentro tem uma sala de conserto. Funcionando a todo vapor, né? Pode notar que a fuselagem da aeronave não tem barulho algum, não tem grilo, não tem nada. É, eu estou sentindo. Tem alguns ressaltos na rua aqui, mas ele não sente muito, né Mauro? Não, não sente não. Ele cumprimenta direitinho. Os pedaleiros aí tudo em dia. O painel funcionando normalmente. Volante original. E o Mauro também é original, né Mauro? Aí é bom que se diga, né? A caráter, né? A caráter. Quer dizer, junto original com original, aí vira clássico, né? Com certeza. É isso aí. Aí pessoal, dando a volta aqui com o Mauro pelo milho branco. Gente, olha, ele passa em buraco e a gente não sente assim... Eu estou enchendo de elogio porque merece, viu? Geralmente você faz um vídeo quando o carro não é aquilo que a gente esperava e a gente fica quieto, né? Mas eu tenho que falar. Afinal de contas eu administro esse canal, então vamos que vamos. Aí pessoal, que rua é essa aqui mesmo Mauro? É Ivan Batista Oliveira. Ivan Batista Oliveira. Ivan Batista Oliveira. racistos. Oi! Oi! Com руco! Mira! Eu vou fazer uma coisa. Aqui está aqui. É um problema. Luz, né? Eu vou reinar o livro. Agora, eu vou fazer um problema. Eu vou deixar o livro que vai fazer logo. Então, agora eu vou deixar esse livro. Uma surpresa aqui agora, o Mauro está entrando no chevetinho ali, meu Deus do céu, olha Olha só, que que é isso, já tem outro lá que vai fazer parte do cenário do nosso canal, ô Mauro, brigadão cara, coisa linda hein, adora? Nossa mãe do céu, que que é isso? Eu vou dar ela pra você, eu falo com ela, pra você, é o Mauro, gente olha, dois presentes inesquecíveis né, que a gente não vai, olha só, tem ali a malinha, Mauro, você é nota mil cara, desses mais de 600 vídeos aí a gente sai feliz, porque você é um cara que sabe reconhecer, coisa linda, obrigado Mauro. Muito obrigado de coração viu, nossa mãe, gente, assim eu vou encerrando aqui, agradecendo, isso é obra de artista né, olha só, olha gente, obra de artista viu, muito obrigado viu Mauro, de coração aí, a outra moto tá lá guardadinha, essa aí vai ficar fazendo parte lá, sempre que eu olhar pra elas, vou me lembrar de você com muito carinho, aqui viu, que Deus te abençoe aí, maravilha, obrigado.